Oi galerinha, hoje eu estou aqui para gravar mais novelinhas ping-pong, hoje contando a historinha Sabe de quem? Escutem, do Bartimeu, do cego Bartimeu, da Bíblia, então, então venha ver a novelinha Sabe o Bartimeu, por ele não enxergar, ele era uma aberração na cidade, porque na época eles não aceitavam pessoas com deficiência, tipo coxo, então ele ficava do lado de fora da cidade de Jericó. Uns dias, Bartimeu ficava juntamente com seus amigos, com a mesma situação, pedindo esmola. Moça, moça, eu quero uma moeda! Pois eles não podiam trabalhar, então ele ficava na beira da estrada da cidade de Jericó, pedindo uma esmola para poder sobreviver. Moça, moça, dá uma moeda! Maradona O cego Bartimeu, ele ouviu um barulho na rua e percebeu O que é isso? Que barulho que é esse? Eu não posso, eu posso ouvir muitos barulhos, barulho de multidão Nunca ouvi nada assim nessa estrada, tão movimentada Alguém pode me dizer o que é isso? O que está acontecendo? É Jesus, é Jesus, que está realizando tantos milagres aqui nessa terra Jesus, eu já ouvi falar desse Jesus Eu preciso conhecer ele, eu preciso conhecer ele Pois ele é filho de Davi, Jesus, filho de Davi Eu já ouvi falar dele, eu preciso, eu preciso Fica quieto aí, cego, fica atrapalhando nós aqui Olha o movimento aqui de gente, você fica aí atrapalhando todo mundo Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi Tanta gente, mas Jesus, Jesus, filho de Davi Alguém está me chamando Sim, mestre, tem muita gente te chamando aqui Não, uma pessoa mais especial É, vou chamar do barco de meu Manda chamar ele Tudo bem, mestre, já vou lá chamá-lo O Senhor te chama Jesus está te chamando, vai lá, vai lá, vai lá Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, eu preciso de Jesus Eu preciso ouvir Jesus Um barco de meu, tirou a capa e foi ao encontro de Jesus Senhor, Senhor, obrigado por me ouvir O que queres que eu te faça? Eu quero poder enxergar novamente, porque eu sei que tu és o filho de Davi Eu creio nisso A tua fé fez você enxergar novamente, vai e não peque mais Sim, Senhor, farei isso Obrigado, Senhor Glória a Deus Aleluia Galerinha do YouTube Não, eu esqueci de se inscrever Eita Like Um beijo monstruoso para todas vocês Um beijo para a Aninha Um beijo para o Gustavo Que também Gente, o nome dele é fofão Um beijo para a Sossô, né Sossô Um beijinho bem pertinho, vem, na bochecha E ela também tem um canal no YouTube Eu estou lá com ela Depois desse vídeo Vocês podem ir para o canal do YouTube dela Dar um like para ela e dar um like para mim Tudo bem, pessoal? Para Leia Para a Fátima Para a Fátima Sabe para quem mais? Deus Jão de Deus Fica com Deus Para a Maria Clara Para a Maria Clara Ela é minha seguidora no YouTube Vocês já sabiam? Ela fez uma chamadinha comigo no skate Gabriele Gabriela Gabrieli Eu tenho uma amiga que se chama Gabrieli Tenho outra que se chama Gabriela Um beijo para a Gabrieli Um beijo para a Gabriela Gabriel O irmão da Gabriela O Gabriel E a Gabriela E também Like, 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 like Chuva de like E chuva de inscritos Tchau, pessoal Um beijo monstruoso Para todos vocês E aí Beijo Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.